API RESTful com Spring Boot Java 8 Você deseja aprender na prática passo a passo como criar uma API RESTful com Spring Boot Java 8? Deseja saber como criar APIs RESTful altamente eficazes e escaláveis? Deseja desenvolver seu código de modo mais rápido e produtivo, sem dores de cabeça? Caso você tenha respondido sim a alguma pergunta, você está no lugar certo e eu estarei aqui para ajudá-lo. Prazer, sou o Marcio, trabalho com desenvolvimento de softwares em Java, PHP e JavaScript há mais de 10 anos. Sou graduado em Sistemas de Informação e pós-graduado em Desenvolvimento de Sistemas em Java. Trabalho atualmente para o maior website de buscas de carros de locação em seu escritório em Manchester, na Inglaterra. O que me possibilita estar em contato com as melhores tecnologias, práticas e o desafio de trabalhar para manter um website com milhares de visitas por dia funcionando perfeitamente. Portanto, se você busca, sendo especialista, conhecer as principais práticas no desenvolvimento de APIs RESTful, você está no lugar certo. Você desenvolverá uma API RESTful para um sistema de ponto eletrônico 100% prático e que abordará tópicos do básico ao avançado para que sua API seja eficaz e escalável. Portanto, se você deseja dominar a criação de APIs RESTful, não perca tempo e comece agora mesmo. E como garantia de que esse curso será excelente para o seu desenvolvimento profissional, se por acaso você não estiver satisfeito com o curso, seu dinheiro será devolvido sem questionamento. O que significa que você não tem nada a perder. Pelo contrário, somente terá benefícios ao iniciar seus estudos hoje mesmo. Então, boa sorte e espero te ver no curso em breve.